Oi galera, hoje estou trazendo um X1 aqui para vocês galera, para retornar esse vídeo aqui no canal, vamos trazendo um X1 épico aqui galera, né, que estava dando uma aposta aí né, e hoje tem dois jogadores aqui né, um é o gringo né, que ele está com a conta da paz né, e o outro é o FG galera, ele desafiou o gringo no X1 né, aí o gringo não pôde recusar, ele aceitou, então veio aí, quem é que vai se sair melhor e levar o dinheiro para casa. Então vamos começar! E aí, é o que você falou, é três partidas, é irmão? Treze partidas? Treze? Não, não, não está entendendo não, é três esquerdas. Ah, é três esquerdas. Essa armé é essa, não é? Tá indo e pronto, como é que a coisa? FG, FG, tá avançando, de tom pessoal. FG, tá avançando, de tom pessoal. Tom pessoal e carabina, ele pegou. Lá vai o gringo. FG, tá avançando. Lá vai o Gringo. Capa, capa nele. É fixar o tiro. FG, tá avançando. FG, tá avançando, de tom pessoal. e aí a gente tenta chegar no johnny johnny o fim de segurando os peitinho tentando subir capa a gente tenta chegar no johnny Capa, capa, capa do gringo. FG já puxou a Thompson de novo. Mais uma vez. É aquela carabina de cria. Gringo. Capa, capa, capa. FG não tá vendo nem a cor da bala. Capa, capa. 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 Capa. Capa, 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 capa. FG consegue a segunda vitória. Em cima do gringo. 3 a 2 quem será que vai melhor levar o melhor fg é seu gringo gringo representa natal e g e aí 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 capa 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 do gringo 4 a 2 l e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tenta conseguir uma virada Tenta conseguir um empate Vai pra cima, sem medo Capa, 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 capa UFG Tenta finalizar a ação UFG Não, a gente tava com duzentos de vidro É, eu tava usando o personagem É, mas tá de grande de vidro UFG pra cima Tira as cegas Gringo Bota gelo E movimenta Tenta subir um capa de carabina UFG Tenta avançar pela Tenta avançar pela esquerda 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 E aí 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 Eu quero subir o carro para o FG dá um pezinho do caminhado levanta em cima ele conseguiu um empate tem que subir um carro bota gelo para se proteger nem consegue o abate 5x5 quem será que vai me levar melhor nessa primeira rodada gringo e já consegue mais um abate 6x5 e aí 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 e aí